Olá pessoal, então eu estou aqui para completar um vídeo que eu fiz pela manhã, pela manhã foi uma live e eu estava resolvendo aqui esse Advent of Code do dia 2 de 2019. Eu acho que eu rodei o teste com a entrada que o Advent of Code dá e não estava dando esse número. Aí foi que eu percebi agora que a questão é que o que ele faz é, no exemplo, ele dá uma entrada, cadê a entrada aqui? No exemplo, ele dá uma entrada e você tem que processar e ele te dá um resultado que no caso é 3.500. Então o que eu fiz aqui inicialmente foi que eu fui lá no Visual Studio Code, eu criei, eu melhorei aqui um pouco o código, o código vai estar lá no GitHub, então agora tem um teste, né? Então nesse arquivo aqui, olha, no arquivo input from description, está justamente o que ele chama de programa, um programinha. e no segundo arquivo input, esse aqui é um arquivo que é só meu, cada um que se registra no Advent of Code recebe um arquivo desses. Então o número para você não vai ser necessariamente este aqui, 5.290.681. Mas, justamente, só que eu tive que, vejam, aqui está dia 2 de 2019, processa arquivo. Então ele está lendo aquele arquivo e o resultado tem que ser 3.500. Esse aqui tem process file and change. Então tem que processar o arquivo e mudar. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, e isso eu achei meio pegadinha, é o tipo de coisa que às vezes eu não gosto no Advent of Code. Ele exige uma atenção, que não é uma atenção normal do dia a dia, eu acho, uma atenção mais de pegadinha aqui. Uma vez você está trabalhando, isso aqui, ok. Aí ele diz assim, para fazer isso, antes, se bem que ele destaca, não é tão pegadinha aqui, antes de executar o programa, troque a posição 1 do seu programa com o valor 12 e troque a posição 2 com o valor 2. E aí ele quer saber, novamente, qual é o valor que está na posição 0 do vetor. É um vetor, eu estou trabalhando com ele como se fosse um mapa, mas é um vetor. Antes, depois que o programa para. Então, o que eu fiz aqui foi, esse aqui ele faz a mesma coisa que ele estava fazendo antes, só que antes de passar para a função que processa as instruções a partir do 0, eu pego o resultado, então ele lê o arquivo, converte o arquivo no mapa, aí ele coloca na posição desse mapa, ele coloca 1, vai para 12, 2 vai para 2 e processa. Pronto, e o resultado está na posição 0. Então, era isso que estava faltando. O resto, eu... Depois eu vou... Esse código que vai subir para o YouTube vai ficar um pouquinho diferente do que está aqui. Talvez eu mude aqui o nome do arquivo para V2, para não confundir com o anterior. Se bem que eu acho melhor não, melhor a pessoa já ver essa nova versão. E eu vou tirar os comentários, fazer algumas limpezas aqui. Mas é isso, aprendi mais uma coisa com o Advent of Code, que é preste muita atenção no enunciado, porque ele pode... Pode exigir uma espécie... É quase como se fosse uma gambiarra aqui que você tem que fazer para fazer funcionar. Até a próxima, pessoal!